No meu rádio é Litoral, Litoral, mais alegria todo dia, Litoral! Na Litoral, eu tô legal e vai começar! Estará na hora de sacudir. Chega e vem! Sacode! Litoral, sacode Litoral! E aí, boa noite! Começa agora mais um Sacode! Fim de semana na área, sexta-feira, bom fim de semana pra todo mundo, fim de semana especial, afinal de contas, amanhã dia 24, domingão dia 25, é, tamo aí nós já no clima do Natal, não é isso? Feliz Natal pra você, obrigado por acompanhar aqui a Rádio Litoral durante todo esse ano, tudo de bom pra você, pra sua família, fica ligado aí que esse verãozão da Litoral vai ser bombadaço, o verão mais ouvido, você vai conferir aqui os melhores eventos, ingresso pros melhores eventos, muitos prêmios, muita música boa, muitos conteúdos aí, e claro, você sempre com a gente aqui, tá bom? Inclusive, aproveita se tiver ouvindo a gente aí, fazendo stories, marca aí o arroba Litoral FM, marca também aqui o DJ Jonas Brau, né, o arroba Jonas Brau, certo? Começando o programa aqui com essa música que tá bombando, quando a gente toca, todo mundo faz a dancinha, Ian, MC Jenny e Tchacabum Tubarão! Sacode! Litoral! Não é burrinho e cabeça de bagre, traga a mulher e chame os homens! Homem! Andou na prancha, cuidar, o tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidar, o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empapamos no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós imprimos o mostrar Eu vou te empolô Ela não pode viver Sacode, litoral Cuidado, tuba, não vai te pegar Andou na plancha Cuidado, tuba, não vai te pegar Tubarão, te amo Falcão, te amo Erika Tapa, apaixonada Tapa, apaixonada Não, porque é que é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós imprimos o mostrar Paixona não Porque é que é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós imprimos o mostrar Paixona não Porque é que é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós imprimos o mostrar Sacode, litoral Litoral Essa menina é um puro Talento, descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro Talento, descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailo Ela gosta de bailar No bailo Ela gosta de bailar Minha gostosa no beat Ela gosta que é bola no pico Anitta Escuta a batida Tu nada ela vive Dançarina Ah, 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 ah Cuta, paixon Minha gostosa no beat Ela gosta que é bola no pico Anitta Escuta a batida Do nada ela vive Dançarina 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 Ah, ah, ah Corte, paixon Corte, paixon Corte, paixon Sacode, litoral Paixão Faz um tempo eu quero te encontrar Tomando um vinho Tu senta e relaxa Aqui no meu sofá Descão Você sabe me excitar Teu jeito mandraga Me deixa maluco Hoje eu quero te Oh Eu desço rebolando pra ti Com a mão no popozão Meu vestido vermelho carmin Te deixou galudão Esse teu beijo Tão vermelho Cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelha Cereja No teto vermelho Neon Vermelho que nem A lanterna Traseira da nave Que toca esse som Na boca vermelha Cereja No teto vermelho Neon Vermelho que nem A lanterna Traseira da nave Que toca esse som Quem é essa menina de vermelho, eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho, eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Vermelho Vermelho Caixão, faz o tempo que eu quero te encontrar Tomando vinho, tu senta e relaxa, quem toma o sofá Atenção, você sabe me hesitar Teu jeito mandra que me deixa maluco, eu já quero te Eu desço, rebolando pra ti, com a mão no popozão Meu vestido vermelho, carmim, te deixou galutão Esse teu beijo, teu vermelho Cor de malícia, ai que delícia Na boca vermelho, cereja No teto vermelho, neon Vermelho que nem a lanterna, traseira da nave que toca esse som Na boca vermelho, cereja No teto vermelho, neon Vermelho que nem a lanterna, traseira da nave que toca esse som Quem é essa menina de vermelho, eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho, eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Sacode, litoral Coloca o capacete aqui lá, brinca E pra você não esquecer É mais uma do que pê Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no calvói Vai com calma, bebê Depois do pé tem o faz rabi Que nós faz bem gostosim Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota em, me bota gostosim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosim Me bota, me bota, me bota gostosim Me bota, me bota galopando gostosim Juntou, LP, a boiadeira é Felipe, bebê Que sutil! Sacode litoral Litoral E ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer luz que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto pra quem deseja você Você me dá bloco Coração O tanto que eu choro só falta chover Bebe eu te lavoinde, bebe Bebe eu te lavoinde, bebe Bebe eu te lavoinde, bebe Bebe eu te lavoe, te lavo, te lavoi Don't empez your time to listen Don't be scope your time to listen Sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não virá Delica a porta Ai que saudade do que a tua boca faz Igual caminhos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto pra quem deseja você Você me dá forte, coração O tanto que eu choro só falta chover Bebe, eu te love, bebe 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 Sacode, litoral. Pode falar, pode falar, mas fala, bebezinha, que até hoje tu beijinho na boca. Chame o cabelo, tira a minha roupa, faz bem gostosinho, fica aquele jeitão. Fala que não me ama, mas não larga. Beijinho na boca. Chame o cabelo, tira a minha roupa, faz bem gostosinho, fica aquele jeitão. Desce lado, bota a mão pra cima, o que? Fala mal de mim pra vários amigos meus. Fala mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato, que tô com o meu. Fica aí cuspindo no prato. Fala mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato, que tô com o meu. Bota a mão pra cima, você lá, aqui ó. E fala mal de mim pra vários amigos, meu Pai Fala mal de mim pra vários amigos, meu Pica aí cuspindo no prato que tu comeu Pica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar, mas fala bebezinha que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar, mas fala mal senhor que até hoje tu beijinho na boca Puxa meu cabelo, queira minha roupa, faz bem gostosinha daquele jeitão Fala que não me ama mais logo, beijinho na boca Puxa meu cabelo, queira minha roupa, faz bem gostosinha daquele jeitão Fala que não me ama mais não larga não Fala mal de mim pra vários amigos, meu Pica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos, meu Pica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos, meu Pica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vocês, meu Pica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vocês, meu Pica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vocês, meu Pica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vocês, meu Pica aí cuspindo no prato que tu comeu Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Fala mal de mim pra vocês, meu Pica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vocês, meu Pica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vocês, meu Pica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vocês, meu Pica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vocês, meu Pica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vocês, meu Pica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vocês, meu Pica aí cuspindo no prato que tu comeu Na Litoral, tô legal, esse é o Sacode, essa foi a Anitta, MC Dani, ai papai. E ó, seguinte, a gente continua com o Sacode, agora tem um pouquinho de rap pra galera que tá bombando. L7, freio da Blazer, fica ligado, que inclusive dia 7 tem L7. E aqui na Litoral tem ingresso pros melhores eventos, tô te dando a dica, fica ligado aí, vambora. Sacode, Litoral. A cara do freio da Blazer, o gelo aqui tá do lado, acelerando o difícil, sempre com o bolso lotado. MD na Renegade, muito calmo e abusado, oroche tá de Mercedes, preto, caro e arrumado. Aquela cena, vida de cinema, numa semana, é mega cena acumulada. Agora não falta nada, mais de 20 caras no bolso, artilharia pesada. Eu tô vivendo no futuro, quem disse que eu tava duro, quer saber quanto eu faturo. Tô de melhona na vista, paga na vista, nada de juros, acelerando o vroom. Sabe que hoje eu tô de nave, L7, chain long, azia, ajax. Aquela cena, vida de cinema, numa semana, é mega cena acumulada. Agora não falta nada, mais de 20 caras no bolso, artilharia pesada. Tô de melhona na conta corrente, mano, olha a conta corrente. Vem ligar o que que te prende, vem ligar o que tá correndo contigo. Meu único inimigo mora na mente, olha só que coisa louca. Quem olhava na minha cara e quer beijar na boca. Quem nunca me deu ideia, agora tá na plateia. Mano, já as ideia é outra. Costurado e calmo como sempre, de macice e de Kenny. Tô na régua, ela é vena, mina que ela é fena. De Nike Supreme, nós ganhando o Grammy. Menor, independente, nós é. A cara do freio da Blaze, hoje ela quieta do lado. Acelerando o difícil, sempre com o bolso lotado. MD na Renegade, muito calmo e abusado. Ora, hoje tá de Mercedes, preto, cara e arrumado. É aquela cena, vida de cinema. Numa semana, é mega cena acumulada. Agora não falta nada. Marte 20k no bolso, artilharia pesada. Sacode, litoral. Quando a onda passando na minha frente, eu viajando o movimento. Na hora a minha mente, passa o porra, de repente, imagina tudo dentro. Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento. Tu nem tem frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo. Então, viagem de avião, uma princesa com a pressão. Seu vato, vato, tudo malvadão. Ela joga beijo, faz carão, de pato, de pato. Que tesão, vai contar no meu coração. Mano, eu viajando o tempo, quando eu vi meu celular, tava com papo de um porcento. Tentei te ligar, me conectar, nem sei qual mentira que eu invento. Daqui a pouco eu chego em casa, se a janta tiver fria, tu deixa o gosto esquento. E eu vou passar na tua casa, pra dar um beijo na teaxa, amanhã cem por cento. Viajei com ela, fumando um balão, me sempre em outra dimensão. Rosa linda, ela machuca o meu coração. Cara do crime, só malvadão. Vapor, vapor na direção. Voco, voco no civicão. Vou deixar ela passar, em câmera lenta. Até vagabundo se orienta. Usa o calçadão. Aí todo o povo comenta. No tempero dela tem pimenta. Puta do respeito, menino, marimundo, desmordando, essa bunda tem fermento. Na hora, a minha média, eu penso, puta que paro, mas que maluco, marolento. Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento. Tu nem tem pra escurar, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo. Então, viagem de avião, uma princesa, uma pressão. Zé o vapo, o vapo do malvadão. Ela joga beijo, faz carão, de quatro, de quatro, que tesão. Vai com calma, meu coração. Ela diz que tesão na crime, o que eu gosto não me define. Então, vou botar minha bolsa de time, um corte, maluco, igual define. Muita areia pro teu caminhão, um tripe de ganso do Cesarão. Vapo, o vapo do malvadão. Deixa eu te beijar, em câmera lenta. O governador baixa a passagem que meu bolso não aguenta. Usa no calçadão. Você posta foto, o povo comenta. O tempero dela tem pimenta. Papo de caribaldi de gosto. Sacode, litoral. Quer viver a minha vida, faz cem mil sem esforço. Se eu quiser, ela deixa eu pôr no rosto. Não só é uma droga geral, quer sentir o gosto. Todo mundo quer andar com o coteão no pescoço. Então, cuidado pra não se cegar. Que ficar carando o sol, não vai te ajudar. O mundo quer ser estrelado. Mas não tem lugar no sol, que o tuei já tá por lá. Então, vem, vem balançar sem enganação. Sou ruim, vou roubar tua alma até o fim da canção. No show cantei morte da Totone, ela rebolou o bundão. Não fez sentido, mas que bela visão. Tudo que nós faz, vai ter que ser pro coração. São, tô mandando salve aí pros irmãos. Pra aqueles que nunca vacilaram na missão. Ontem era balão, hoje nós só fuma verde num carrão. Hoje o trevo faz dinheiro de... Tô transando no canto, o som de Kennedy. E eu rinesci. E a maioria desses trevos são os mini-me. Tu é, tu é, tu é, tu é. Quem não é tu é, tá fora do baralho. Chama tua exada, quem quer ficar tua exada. E quem não tá com nós, fode pra casa do pra casa do... Eu não, eu não gosto de mato, não. Cala de graça. Cara, se acha melhor que todo mundo. É 30 no comando, chegando pra acabar com teus planos. Dá-me olhar de recada, faz a melhor do ano. Mas eu te falei que meu carro era insano. Cê não quis botar fé, agora cai de boca e vai de banco. Que nem um vetinho, pra se não dá. Não adianta, chama a polícia, porque eu não vou parar. Eu tô no 08, 5, 7, como já. Comprei, eu sei rebaixado, te enrolei na beira-mar. Tudo que nós faz, vai ter que ser pro coração. Tô mandando salve aí pros irmãos. Pra aqueles que nunca vacilaram na missão. Ontem era balão, hoje nós só fuma beijo num carrão. Hoje o trevo faz dinheiro de... Tô trazando no capo, a som de Kennedy. Yeah, yeah. Eu odeio o Hennessy. E a maioria desses trevos são os mini-me. Ei. Tu é, tu é, tu é, tu é. Quem não é tu é, tá fora do baralho. Chama tu rezada, quem quer ficar tu rezada. E quem não tá com nós, fode pra casa do... Sacode Litoral. Litoral. Come on, baby, and drop it. Scrub the floor and just mop it. Show these gangsters how you pop, block it. Don't care what you got in your pocket. I beat the way that you rockin'. Put that bang, bang, girl, stop it. Wanna just bang, bang and pop it. While the club crowd are just watchin'. Tchau. 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 Sacode Litoral. Na Litoral, tô legal, muito bem, muito bem. Fechando o Sacode Litoral, essa foi a Dua Lipa. Antes também o Cush, MC Menor, o Funk de BH, Evoque Prata, mais uma versão bem bacana pra gente curtir aqui também no Sacode, tá bom? Sacode voltando na próxima sexta-feira. Lembrando que a gente tá no YouTube também, você pode ouvir a gente lá também. É isso aí, todos os programas lá. O programa vai ao ar, depois a gente posta lá, beleza? É o canal da Rádio Litoral FM no YouTube. Tem vários conteúdos lá. Tem Segue o Baile com o Diogo DJ, entrevistando o DJ Japa. Tem sequências especiais. Tem os shows aí dos encontros marcados aqui. Enfim, muita coisa bacana por lá também, tá bom? Desejar pra você tudo de bom. Mais uma vez, obrigado por escolher a Rádio Litoral. Pra você, Feliz Natal. Tudo de bom pra você. E, ó, eu vou dar aquela descansada, mas aqui na Litoral continua com muito mais música pra você. Sacode Litoral. Litoral.